Nós precisamos conversar sobre o novo COD Modern Warfare 3, ou 2.5, ou 2 DLC, enfim, vamos falar sobre isso. A parte boa desse vídeo é que eu montei minha sniper, na sorte, e eu montei uma sniper incrível, se liga. Tô com a mira meio baixa. Pode pôr. Ó, e isso é sniper gostosa de jogar, mano. Ficou bombada, né, com essa season aí e tal, a gente tava conversando disso aí, mano, foi genial esse bagulho. Pois tome você também. Pra mim, esse é o jeito mais gostoso de jogar COD, uma sniper curta single shot. Eu acho maravilhoso jogar assim, e eu vou colocar a gameplay dessa, eu fiz bastante partida em live e tal, foi bem divertido, tá em 4K, o jogo tá bonito. Mas um ponto levantado pela galera é o fato de que, mano, claramente é tudo reciclado, né, esse é o COD reciclagem, é os mapas reciclados, é menu reciclado, HUD reciclado, skin, é tudo reciclado, mano. Eu não vou dizer que é ruim, tá, eu joguei 3 horinhas e meia de live e me diverti. Mas eu não sou a comunidade hardcore do COD, eu sempre jogo COD, eu me diverti pra caramba, mas eu jogo pouco. Eu sempre tenho dito, tipo assim, eu jogo, aí eu tô cansado, eu vou jogar outra coisa, eu não tô assinando aquele cara que joga o COD por um ano. Enfim, mano, pelo que eu ouvi, a galera tá um pouco decepcionada, eu não jurei a campanha, mas dizem que ela tem 2 horas. E o multiplayer, a galera tá reclamando de bastante problema, assim, tá ligado? Que eu, de novo, como casual, eu meio que não percebi. Se eu falar alguma coisa, eu conseguiria destacar o preço, porque é um COD todo reciclado e ele sai full price e é caro, enfim. De novo, eu me diverti, eu consegui montar uma arma, testar umas assaltes, eu devo fazer o que eu faço sempre, que é terminar todos os níveis ali, até os 55, eu não sou muito dos prestígio e tal, liberar tudo das principais armas ali e testar, provavelmente, o Warzone quando os dois mesclaram. Mas eu queria saber o que vocês estão achando aí que estão jogando o COD. De novo, tô na dúvida ainda, eu tô me divertindo, mas eu não cravaria que é um COD excelente. Realmente, eu acho que ele tende mais a ser pro COD decepcionante, né, no sentido de construção do jogo. É um jogo feito sob crunch, né, então a equipe teve que fazer esse COD em um ano e meio, mas eu queria saber o que vocês acham e aí eu vou deixar duas partidinhas aí com a minha sniper. Sniper ficou pica, tá? E foi na sorte, eu que fiz ali, montei os caras. Ah, que arma zoada! Ficou incrível essa gameplay, se liga. A 150 não vai ser mais, né, mano? Nunca mais. Essa é a parada também. Também não adianta a gente se iludir com o bagulho, saca? Ah, mano, é o jogo que mais vende. Eu acho que COD ainda é, né? A franquia mais vendida do mundo. Tem um negócio assim... É muito popular. Muito fã. Não vai, tá ligado? Não vão abrir mão dessa paradinha aqui. E vende, mano. Todos vende, tá ligado? Tipo, e 150 não vai ser nunca mais que 150 reais é 30 dólares, mano. Tá ligado? 35, pra ser mais exato. Não tem como, mano. Como esses caras vão vender o jogo no Brasil pela metade do preço, saca? Mano, eu vi uma galera que comprou o Xbox. Comprou um Xbox, tá? Pra jogar um dia antes, o COD. Tá ligado? É loucura, mano. Não vai nunca mais ser... Tá ligado? Tipo assim, a gente vai ter aí o intervalo das empresas, saca? Tipo, uma empresa vai ter mais tempo pra desenvolver e tal, mas... Os caras lançam skin do jogo até o último dia do Arzone. Tipo, aí a pessoa vai comprar uma skin e vai... Pá, nunca mais. Então, assim, eu acho que vai ter que ser um bagulho muito disruptivo, assim, pra... Os caras vão ter que anunciar com seis meses de antecedência, fazer um cálculo onde eles faturem dinheiro com campeonato, com sei lá, tipo, sem lançar skin, saca? Mas só aconteceria, mano, se os caras realmente sentissem um prejuízo perigoso, ameaçador, assim, o que nunca vai acontecer, tá ligado? Nunca. O mercado é muito grande, muito dinheiro. A franquia é muito forte. Ai, que raiva se eu pego um cara desses num ar, esse que é tão bonito, velho. O bagulho é maluquice, o bagulho é maluquice. E eu não sou, por exemplo, um daqueles caras que diz que, ah, empresa não liga pra Game of the Year, empresa não liga pra... Eu acho, tipo, dev, desenvolvedor de jogo, gosta muito, mano, de ganhar o prêmio junho do jogo do ano lá, de ter reconhecimento de comunidade e tal. Tem muito desenvolvedor que eu vejo que coloca muito empenho e muito amor nos jogos, tá ligado? Eu sinto hoje isso com uma parte dos devs do Diablo, quando eles sentam lá nas Camp Fighter, mano. Pô, se o jogo tá bem, os caras tão felizes, se o jogo tá mal, os caras tão tristes, sabe? Tipo... Mas a grande real mesmo é que o cabeça acima da empresa lá, eles é só dinheiro, mano. Esses caras não tão nem aí pra reconhecimento e tal, esses caras... E as decisão vem desses caras, né, mano? Então a gente vê, tipo, dev ralando pra fazer os bagulho acontecer com pouco prazo, com crunch de equipe, com, mano... Não é foda, mano. Não é isso, tipo, enquanto o bagulho... Enquanto o bagulho estiver dando tanto dinheiro assim, que vai dar e vai dar pra sempre esse monte de dinheiro... A decisão que vai mandar é sempre a decisão do dinheiro, mano. Qual o jogo do momento, mas que é multiplayer, cara? O Rocket League deu uma... Deu uma reiriguidinha esses dias aí, né? Eu tô vendo bastante gente jogando Rocket League, falando do jogo e tal. Nossa, mano, eu já... Eu tô offline já, hein? O pai tá off. Tô acertando mais um e naipada. Paralho. O Rocket League deu uma bombada, né, com essa Season aí e tal. Acho que tava acontecendo isso aí, mano. Foi genial esse bagulho. O Rocket League deu uma bombada, né, com essa Season aí e tal. Pois tome. Pois tome você também. Alguém chama o Ibama que eu matei uns burros. Eu falei que eu tava fraco, hein, mano. Você é louco. Esse colateral agora me deixou até fora das ideias, mano. Você tá louco. Estão atirando em mim aqui. Estão atirando em mim aqui. Estão ficando pra trás. Vamos pressionar. E aí, meu Mano 7? Quanto tempo, meu querido. Que prazer em mim ser você aí. Quase todas as ideias que eu matei um atirando em mim. Quase todas as ideias que eu matei um atiramento é assim. Pois é, né, mano. É um mercado do dinheiro infinito, né, mano. De tempos em tempos eu acho que vai aparecer o Malarian. Assim, longe de mim eu tô demorando pra pegar o ritmo aqui. Mas a hora que eu dou uma encaixada o negócio tá bonito, hein, mano. Poxa, um dia eu consegui maratonar oito horinhas desse jogo aqui com esse sniper, filho. Aí o bagulho vai ficar uma doideira. Estamos todos virando tiozão, Mano 7. É nóis, pô. Mas agora a gente é o tiozão que joga videogame. É isso, chama. Com granada! Tô tomando tiro. Fragmentação lançada. Granada, destruí a caixa de punição deles. Cara, eu... Carreguei nessa partida. Quer dizer, não sei. Vamos ver se eu carreguei mesmo. Tem que depender do número de kills. Ah, não fui tão bem, não. Bom, apesar que foi uma 75 contra 74 e eu mandei aí 1.19 de KD. 19 kills. Brilhei sim. Brilhei, brilhei, brilhei. Contra todos. Tipo, eu quero jogar suave. O COD, antigamente, dá pra você jogar até ouvindo uma musiquinha, tá ligado? A gente já não dá mais, mano. Tem que estar 100% full tryhard aqui no bagulho. Puta, pior que foi um todos contra todos nesse mapa. Vai ser um terror, né, mano? Porque a galera vai camperar nisso aqui. Nossa senhora. Olha. Ih, quase caí. Deixa eu ver o jogo. Cheguei a ver, mano. Não me interessou pelo que eu vi, não. Quer dizer, eu preciso testar, jogar e tal. Mas eu vou te falar que nunca... Não me interessou o The Finals, não, meu querido. Acabei de receber um e-mail aqui, inclusive, falando e me chamando pra jogar, pra testar o jogo e tal. Pode ser que eu dê uma chance por vocês, assim, tá ligado? Eu falo, ah, mano, vamos tentar. Ultimamente eu sou tão preguiçoso, né, mano? Ai, que azar, velho. Porra, tentei deslizar pro cover e deslei pra frente do cara, né? Ponte inimigo na área. 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 Tchau. Ah, mas puxou o vante aqui Ah, mentira que eu pinei nesse nível, velho Puta merda, o cara foi pro lado e desceu Ah, que azar, mano Cara, é a segunda assaltibunda que eu pego nesse jogo, hein Puta merda Ah E aí, Gui, tudo bem, velho? Como é que você tá? Ah, a vida tá corrida mesmo, né, mano? Até pra mim que jogo videogame, a vida tá corrida, pô Mas, mano, é importante saber que o patifinho tá sempre aqui Sempre eu forcei um pouco, mas eu tô tentando fazer o máximo possível aí, né Olha o frango Olha o frango Pegue o frango Salve, frango chicken jo, meu querido Quanto tempo, meu mano, obrigado pelos 30 Quanto tempo não, o frango tá colando direto aí Não vou, não vou nem falar nada não O frango tá, tá, tá Tá presente É um dia sim, dois dias não Não, já não é dureza, mano Pode, pode, pode Tá foda, mano Até o rato correu com medo da Lilith Caralho, eu tava em primeira Agora eu não tô encontrando os garotos Tô jogando burro, pra ser honesto com vocês Mas eu não tô me concentrando, não Tô só correndo, tá ligado? Estou jogando burro Estou jogando burro Não gosto de jogar burro Gosto de pensar, fazer as paradas Hum, vou mamar Não mamei Ai, meu cara puxou o míssel cruzador, velho Que isso? Por isso que eu não tô morrendo nesse TDM aqui Maluco, cheio de camper E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Entendido Vant na AO Reconhecimento Estão arrapando com a gente Míssel cruzador Míssel cruzador Míssel cruzador no aguardo Míssel cruzador no aguardo Que merda Colei no placar Agora ele deixou os caras chegar Deixou os caras voltar, né? Abrir, no caso Oh, damn, bro Puto, o cara tava com o manejo na mão Ai Míssel cruzador inimigo Míssel cruzador inimigo A caminho Míssel cruzador inimigo Deixi Caralho, o cadáver morto me enganou muito ali, velho Ó, mentira Ah, como vitória Eu fiquei em segundo Que mentira, bicho Porra, por uma kill Na moral Míssel cruzador inimigo